Devoção Mariana à Nossa Senhora da Boa Morte é famosa na capital paulista. A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte faz parte do patrimônio histórico da cidade. A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte foi construída em 1810. Seu tamanho e seu estilo barroco colonial encantam quem entra. A Igreja de Nossa Senhora, localizada no centro da capital paulista, faz parte do patrimônio histórico da cidade. Desde a sua construção, a Igreja é a única que fica 24 horas aberta para a adoração do Santíssimo Sacramento. Essa devoção à Nossa Senhora da Boa Morte é antiga e sua origem se dá por conta da dormição de Nossa Senhora. Dormitio, do latim, significa Nossa Senhora que ela adormece e é assunta aos céus, é levada aos céus pelos anjos. Essa assunção de Nossa Senhora é assumida por Deus e entra na Jerusalém Celeste. Aquela que amou a Deus de corpo e alma aqui na terra, de corpo e alma foi levada aos céus também. Padre Rodrigo explica que na época, muitos escravos paravam nesta Igreja e pediam a última bênção à Mãe de Deus. Porque no período dos escravos, mais aqui acima, temos uma outra igreja que é Nossa Senhora dos Enforcados. Então os escravos subiam, aqui embaixo tinha o rio, quando vinham as embarcações, então subiam com os escravos. E aqui na frente, eles tinham como que o direito a uma prece, uma bênção antes de morrer. E aí quem fazia toda a corrida deles, nesse período histórico, tinha as irmandades. E aqui tinha a irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Então acolhiam os irmãos e eles tinham a sua última bênção. Na oração da Ave Maria, dizemos, rugai por nós, agora e na hora de nossa morte, com a intenção de que a Mãe de Jesus seja uma intercessora, uma acolhedora, na hora de nossa passagem para a vida eterna. Num dos quatro documentos do Conselho Vaticano II, na Luma e Gêncio, se destaca lá que Jesus é o mediador, por ele vamos ao Pai, e que Maria é a medianeira de todas as graças. Inclusive a fundamentação bíblica tem, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Porque aquela que foi elevada às alturas do céu, está com o Senhor na Jerusalém Celeste, e aquela como reza no prefácio Sagrado da Liturgia, que continuamente nos acompanha, nos dando a sua assistência com amor de Mãe. O sacerdote ensina um cântico de devoção mariana. Com minha Mãe estarei um dia na glória do Céu. No Céu, no Céu, com minha Mãe estarei. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.